Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vlog diário, estamos num momento de tensão aqui Como vocês sabem, eu tenho pavor de barata, acabei de descobrir que o Rezende também tem pavor de barata Não só barata, como borboleta, tudo que voa, cara Não, borboleta eu não tenho não, cara Porra, não borboleta, mas aquelas mariposas É, aí sim, eu também Enfim, estamos aqui num momento de terror, porque entrou uma barata na sala E a gente se trancou no quarto Ele tava sentado na cadeira, do nada, ele quase caiu da cadeira Já veio correndo pro quarto, achei que ele tava cagando, tá ligado? Achei que ele tava com dor de barriga Aí do nada, não, tem uma barata ali Aí eu vim pra cá também junto com ele Quando eu falei que tem uma barata, ele veio correndo Abre a porta, abre a porta Tá o Léo tentando achar a barata E aí, cara? Vou tentar aspirá-la Você vai tentar aspirá-la a barata? Ela tá ali, caralho Ai meu Deus Quem tenta aspirar a barata, pelo amor de Deus Ai Jesus, eu tô com medo Mata, mata 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 Puxa, o caralho Ai ele empurrou pra dentro Por que você tá fazendo isso, cara? Você tem merda na cabeça, seu demente? Porra É só matar a barata, desgraça Quero trazer ela pra cá pra eu matar ela Pra cá pra onde, cara? Você quer fazer parceria com o inimigo? Só mata Vai, vai Vai, moleque Coloca pra dentro Vai, eu tenho fé em você Isso Boa Boa, ali, ali Ai, caralho Aonde? Ela saiu, ela saiu, ela saiu Tá embaixo do troço Ai, Jesus Para, cara Com calma Com cuidadinho Vai, Léo Justifica essa calça apertada que você tem Cadê? Ai, que é o paixão correndo ali embaixo Ai, vai Vai, moleque Ae Porra Difunto Maldito Desgraçada Vai a merda Sua puta Sua acorda Escrota Maldita Caralho Com a associação de proteção aos animais A associação de proteção da minha rola Bicho asqueroso Desgraçado do inferno Nossa Muito obrigado, Léo, você é o nosso salvador Bom, conclusão, esse foi o vlog diário mais no sense idiota da história desse canal Mas essas coisas acontecem muito comumente na minha vida Inclusive, eu já passei por momentos de muita tensão O que você faz quando você tá sozinho e aparece um troço desse? Uma vez eu tava sozinho, cara, eu liguei pra minha mãe Pra ela ir matar a barata Eu sou desses Não, eu também, eu interdito o lugar e abro a janela e espero sair Se ela não sair nunca Ah, e deixa ela pra sair Eu me tranquei no banheiro e liguei pra minha mãe É sério Ah, ele pegou com a pá barata, ela fez crack Para! 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 Joga fora! Calma Esse é um vídeo pra vocês fazerem bastante bullying com a gente Pra vocês xingarem bastante a gente E é por isso que eu tô aqui, né? Pra dar satisfação pra vocês E vejo vocês no próximo vídeo Não precisa dar like nesse vídeo aqui não Porque puta que pariu Dá like em duas... Morte de barata É Dois viadão também Dois viadão Viadão não Porque viado não tem medo de barata Exatamente Eu já pedi pra um viado matar uma barata na minha casa Sério? É sério E que fique bem claro, eu sou campeão mineiro de matar barata E essa calça aí a vácuo? Cara, mas pra que que você tem isso aí e fica com medo de barata? Ué, mas o que que tem? Qual a diferença? Pelo menos eu uso calça decente Mas calça não é decente? Ela é meio sertaneja, né cara? Ela tem uma tendência meio... Gosta de sentar na vara firme Cara, mas fica usando calça de skatista, velho Não precisa ser de skatista Só tem essas duas opções, porra Calça bag de skatista? Enfim, gente, deixa seu like aí sim Se inscreve no canal Um abraço, até o próximo vídeo Ah, conhece o canal do Resente também Que você provavelmente já conhece Mas enfim, tchau